Agora 8h38, vamos falar com o conselheiro do Grêmio, o Guilherme Abrão, tá na linha pra conversar conosco. Tudo bom, Guilherme? Oi, Franklin, tudo bem? Bom dia, um prazer falar contigo e com os ouvintes da Grenal. Prazer é nosso. Ô, Guilherme, só pra situar, você é do movimento Grêmio Independente, né? Do MGI, que até colocou várias cadeiras, entre elas a sua, na última eleição do Conselho, né? Isso, eu faço parte do movimento Grêmio Independente, do MGI, como tu disseste, e tive a felicidade de entrar pro Conselho agora na eleição de setembro de 2013, exatamente. É a primeira vez, né? Você antes não tinha tido essa oportunidade de participar do Conselho gremista? Isso, é a primeira vez. Primeira vez que eu faço parte do Conselho do Grêmio. Até pra ter uma ideia de uma, digamos, de uma parcela nova de torcedores que começam a fazer parte dos Conselhos de Clubes, ontem, conversamos aqui com a Nicole Lazzarotto, né? Que é a mais jovem Conselheira gremista, 25 anos. Isso, colega de MGI. Colega de MGI, né? E você, Guilherme, qual é a sua idade? 30 anos. 30 anos, também faço parte dessa... Sim, 30 anos. Faz parte dessa turma nova aí, ou seja, Conselheiro com idade de atleta. É, exatamente, com idade de atleta. Isso é importante, né, Franklin? Dar uma oxigenada no Conselho do Clube e misturar a experiência daqueles que estão lá já há um bom tempo com o pessoal mais novo que também chega com todo o gás pra auxiliar o clube naquilo que for preciso. E, Guilherme, vou te perguntar sobre uma questão que é a hoje, especialmente hoje, sexta-feira, a do momento no Grêmio, que é a chegada desse reforço argentino. Você já tinha visto o Alan Ruiz alguma vez? Foi tentar se informar? O que você acha dessa contratação que o departamento de futebol fez? É, eu te confesso, Franklin, que eu não conhecia esse jogador e depois que o nome dele passou a ser ventilado, busquei algumas informações, né, alguns vídeos no YouTube, que, claro, a gente tem que ter algum cuidado, porque, como tu disseste, mais cedo sempre é uma edição, né, dos melhores momentos do jogador. Mas é um meia jovem, bem cotado, bem falado pela imprensa argentina, e eu acho que nessa atual situação do Grêmio, em que se buscam muito mais apostas, muito mais jogadores novos, que vêm com sangue no olho, como a gente diz, pra conquistar títulos e despertar, quem sabe, aí o interesse do mercado europeu, eu acho que é muito bem-vindo. E também como a questão de torcedor do Grêmio, né, depois que foi contratado e que vestiu o manto tricolor, eu acho que a torcida tem a obrigação de apoiar, auxiliar e torcer pra que ele venha e auxilie aí o Grêmio na campanha de 2014. Pra você, Guilherme, conselheiro gremista, o Rui Costa e o departamento de futebol tem crédito nas contratações ou tem que recuperar alguma coisa do tempo perdido? Por quê? Eu vejo comentários de torcedores das duas maneiras, elogiando algumas contratações que foram feitas, por exemplo, do Maxi Rodrigues, que era um jogador também que ninguém conhecia, mas veio e mostrou que pode vestir com tranquilidade a camisa do Grêmio. Agora, outras contratações, que vieram até mesmo da indicação do Luxemburgo, mas contratados pelo departamento de futebol, não deram certo. Em que lado você está? Eu acho, Franklin, que na verdade o Rui Costa, enfim, o pessoal do futebol do Grêmio, acaba nessa atual temporada pagando um preço talvez pelos excessos cometidos no ano passado, quando foram feitas algumas contratações com salários altos, um custo caro da contratação e essa realidade não é só do Grêmio, não é só privilégio do Grêmio, todos os clubes brasileiros passam por isso. Basta ver que, por exemplo, o São Paulo, que é um, digamos assim, um modelo de gestão com caixa, fez apenas uma contratação até o momento. Então, claro que o Rui Costa, eu acho que tem crédito com a torcida, mas é um momento em que se faz muito mais uma aposta em jogadores mais jovens, mesmo vindo de fora ou das categorias de base do clube, mas eles têm crédito, sim, a gente tem que apoiar e entender essa situação do Grêmio. Claro que todos nós esperávamos, né, contratações mais empolgantes, mas diante do cenário financeiro do clube é o que a gente tem e realmente deve ser muito difícil garimpar esse mercado atrás de jogadores que venham por um baixo custo, só pelo salário, pra se adequar à realidade financeira do Grêmio hoje. Mas o Rui Costa, o pessoal do futebol, tem crédito, sim, e a gente torce pra que tudo dê certo e 2014 seja um baita ano pra torcida tricolor. Estamos conversando com o Guilherme Abrão, ele é conselheiro do Grêmio. Guilherme, e quanto a esses jogadores que o Grêmio acaba de emprestar, né, finalmente foram oficializados? O Marcelo Moreno no Cruzeiro, o Elano no Flamengo. Foi uma atitude certa do Grêmio emprestar esses jogadores pra clubes que são adversários na Libertadores, mesmo pagando ainda metade do salário? É, eu fico preocupado, assim, por essa situação. Primeiro que nós tivemos aí a perda do Vargas, que era um jogador importante, um jogador quase único de velocidade no ataque que nós tínhamos. Essa questão da lateral esquerda agora com o Alex Teles, que sai ou não sai, a perda do Tida no gol do Grêmio, que era um goleiro experiente, que passava tranquilidade pro time e pra torcida. E agora essas dispensas de jogadores, como o Elano, como tu referiste, acaba... Não sei até que ponto isso é bom, porque a gente perde experiência, claro que ganha em economia, mas diante da nossa realidade, o time do Grêmio carente de jogadores em certas posições e nós reforçando ainda adversários da Libertadores, né? O Moreno, talvez eu acho que pudesse ter uma nova chance no Grêmio, com um treinador novo, quem sabe tentar ele nesse 2014. Enfim, acho preocupante justamente isso, que a gente acaba reforçando adversários na Libertadores e depois num futuro campeonato brasileiro, Copa do Brasil, mais pra frente. A questão salarial do Grêmio, os atrasos, melhor dizendo, né? Nem tanto agora os salários que o presidente Fábio Koff e toda a direção estão dando um jeito de diminuir e estão tentando renegociar. Mas os atrasos que aconteceram, isso preocupa o torcedor... O conselheiro hoje do Grêmio, ele tem uma noção exata do que está acontecendo nas finanças do Grêmio ou está meio que nem o torcedor comum, ouve as notícias do atraso, fica preocupado, como é que é? É, isso é importante esclarecer, né? O conselheiro, ele também fica muito ligado àquilo que o torcedor em geral sabe e vocês da imprensa divulgam, até porque tudo aquilo que foi tratado sobre finanças nas reuniões do conselho do Grêmio, agora no final de 2013, acabaram vindo à tona, se tornaram públicas as questões. A dificuldade financeira do Grêmio não se esconde. Temos que trabalhar em cima disso, achar soluções que possam melhorar o clube e impactar menos na questão financeira. E a gente tem que se adequar a essa realidade, né? Que não é mais de salários astronômicos, de premiações astronômicas, se adequar a essa nova realidade que é principalmente do futebol brasileiro. E o conselheiro, nós estamos sempre atentos a essas questões financeiras e a gente também fica preocupado porque quem gosta de futebol, acompanha futebol, sabe que é fundamental no futebol ter salário em dia. Isso dentro de um vestiário, para dar tranquilidade principalmente para o Enderson, um treinador novo chegando, tem que ter salário em dia, inclusive para poder ter uma cobrança maior na hora que for necessária. Então a gente espera que essa situação, pelo menos se resolva o quanto antes na questão de acertar os direitos de imagem dos jogadores que estão em atraso e os salários para que se possa ter tranquilidade para a nova comissão técnica trabalhar neste começo de 2014. Agora, Guilherme Abrão, sobre o Alex Telles, que estava sendo vendido, era um dinheiro que o Grêmio até já estava contando para ajudar a solucionar o problema dos salários, deu um problema no meio da negociação, se apresentou e, a princípio, é o lateral esquerdo titular para o início da Libertadores, se nada mudar. É interessante para ti, como torcedora, além de conselheiro, que o melhor lateral do último campeonato brasileiro permaneça? Ou seria mais importante o dinheiro da venda dele para o Galatasaray? É, essa é uma questão bem complicada, porque é o seguinte, ele é um lateral esquerdo não maravilhoso, né? Mas, enfim, diante da realidade do mercado, ele é um bom jogador, fez um bom campeonato brasileiro, se não me falha a memória, acho que foi eleito melhor lateral esquerdo do último campeonato. Então, claro que a saída dele, diante da ausência de uma reposição à altura, nesse momento, em nosso plantel, faz falta. Agora, pensando do lado financeiro, ele é um dos únicos jogadores do Grêmio, aí, ele, o Ramiro, mais alguns que o Grêmio pode fazer caixa. Então, me parece que a venda desse jogador acaba sendo inesitável para a saúde financeira do clube. E tentar encontrar, né, dentro da categoria de base, ou nessa linha de pesquisar jogadores mais baratos, mais em conta, jovens, um novo lateral para o clube. Inclusive, acredito que já tenha, né, o Wendel, que foi adquirido diante do Londrina, dá para, quem sabe, atuar nessa posição. Ontem, o Marcelo Grói deu uma entrevista coletiva, né, agora na condição de goleiro titular para a Libertadores da América, sem o Dida, né, que foi para o Internacional. A grande maioria dos gremistas acha que é a hora do Marcelo. Apoia o Marcelo Grói pelas atuações dele. E outros já ficam preocupados, porque lembram, ah, ele falhou aqui, falhou ali. Você, conselheiro gremista Guilherme Abrão, o que que imagina? É uma boa para o Grêmio começar o ano com o Marcelo Grói, titular da Libertadores? Olha, Franklin, eu vou apoiar o Marcelo Grói, vou torcer para que ele faça um excelente 2014, que seja uma muralha no nosso gol, mas, francamente, eu não tenho toda essa confiança no Marcelo Grói. Eu acho que num ano de Libertadores, num momento um tanto quanto complicado para o nosso time, para o Grêmio, seria importante manter o Dida, ter um goleiro mais experiente, que passe tranquilidade para os jogadores dentro de campo, num momento de dificuldade, e para a torcida. Então, eu acho que um goleiro experiente, eu acho que o Dida vai fazer falta no gol do Grêmio, mas vamos dar aí total apoio ao Marcelo Grói, se ele é o nosso camisa 1, a torcida do Grêmio vai com ele até o final. Então, vamos torcer para que ele faça um 2014 excepcional e feche o nosso gol. Maravilha. Obrigado pelas palavras, pelo comentário, a opinião do conselheiro gremista aqui na Rádio Grenal. Guilherme Abrão, conselheiro tricolor, sorte para o teu Grêmio aí na temporada, e fico agradecido mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço, Franklin. Um prazer falar contigo aí com os ouvintes da Grenal, e nós do Movimento Grêmio Independente, os conselheiros, a gente está sempre à disposição aí para falar com os torcedores gremistas e com vocês. Muito obrigado pelo tempo. Valeu, forte abraço.